as séries do de autêntica games tinha ou não tinha criativo Nossa agora eu só falo na presença dos meus advogados né mano ai 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 eu vou levantar provas contra mim mesmo mano vou clipar isso aqui vale vão sair divulgando na internet brasileira oh meu Deus mano ai meu meu Deus prometo dizer a verdade somente a verdade nada mais do que a verdade é isso que eu tô sendo colocado aqui hum é a curiosidade né a curiosidade aqui do povo o povo clama ai cara criativo claro que a gente usava criativo cara a gente usou o criativinho ali ah não não acredito não acredito nisso autêntico não precisa ai meu Deus não acredito Léo vai ter que lançar o vídeo Léo vai ter que lançar ai meu Deus caro olha galera